Olá, meninas e meninos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos dar a dica de fazer uma regata masculina pra nós, tirando de outra peça. Ela tá assim porque ela tá no tamanho do que o cliente trouxe. Esse tecido já foi comprado assim, né? Já foi comprado esse tecido manchado assim, aham. Então, meninas, meu nome é Marli, quem tá chegando agora, aproveite. Tem outros vídeos, outras sugestões de roupa aí pra você. Então, hoje eu recebi a tarefa de pegar essa regata, eu não quis tirar a medida, uma regata masculina, e fazer uma outra igual com esse tecido que aqui está, ó. Então, vou dar uma dica pra vocês como eu vou tirar direto dela. Como ele não quis tirar a medida, não vou tirar a medida também. Vou só copiar ela. Virei ela do avesso, é velhinha essa aqui. Virei ela do avesso, e vou colocar ela certinho aqui no papel. Se organiza certinho, porque pra ela não... Como ela já tá usada, a tendência dela é se desencontrar muita coisa de cava, ó, de costura. Então, você vai... Tira ela no tecido. Até uma menina que perguntou outro dia se toda peça eu faço direto. Não, não faço direto toda peça, não. Tem peça que eu faço num... Na peça piloto, que a gente costuma dizer. Eu faço ela, e depois, numa cortina velha, num lençol velho. Viu? Deu certo? O corte é isso. Daí eu vou e passo aquele molde pro tecido oficial. Aí, se você tem dúvida, e se aqui tiver muito apertada, que não é o caso, ele disse que tá tudo igual, então eu faço pontinhos, e vou ligando. Se eu quiser mais longa, também eu vou fazer ela mais longa. Mas é opcional. As cavas, você percebe? São frente e costas iguais. Então, não tem preocupação com relação à cava, ó. Aqui é degote, ó. Isso aqui você tira de uma peça mais simples, como essa regata. Uma peça que nem calça, que tem gavião, tem que ter um bastante cuidado em relação ao gavião traseiro, tá? Ó, aqui eu tirei a frente. Aqui eu já vou marcar onde vai ser. Aqui eu tirei as costas. Olha aqui. Aqui ficou as costas. Agora eu vou realmente traçar ela, ó. É muito fácil. Pra quem quer agora, o verão tá aí, os homens gostam de uma camisa. Aqui eu faço a mão livre. Uma regata masculina essa aí. Tirada de outra peça. Olha assim. Tá aí prontão. Olha ali como foi fácil. Não precisa modelagem. Aqui é costas. Aqui é frente. Aqui é a dobra do tecido. Vocês viram que a camiseta tava dobrada, né? No tecido. O fio vai correr assim. E eu ainda, a camiseta tava costurada. Então, eu tenho que deixar uma margenzinha de costura. Aí vem aquela pergunta também. Quanto eu deixo de margem de costura? Quanto eu tiro na minha faca? Eu sou meio... Gosto de cortar mais? Não. Se eu não gosto de cortar mais, é o suficiente. É uma margem de meio centímetro, um centímetro no máximo. Para as costuras, ó. E barra, né? Barra não tava incluso aqui também. E barra. Então, barra nesse sentido aqui. Aqui vai ser barra também. Eu vou fazer tudo com barra hoje. Porque essa aqui é bem simplesinho. Barra também. Eu comprei a... Ele vai usar ali 80 centímetros de comprimento. Na malha. Nessa malinha camuflada aqui. Então, eu vou cortar ela aqui, ó. Nesse primeiro momento. Para eu cortar a frente dela. Aí, eu recorto todo o molde em volta. Eu costumo sempre fazer meus moldes sem margem de costura. Por que eu corto ele assim? Porque quando eu vou fazer recortes, aí eu tenho que cuidar. Então, eu já prefiro deixar tudo sem margem. Ó. O nosso fio, nesse momento, ele corre assim. Na malha é mais chato. Mas você sente, ele tem uma... Uma cola. Que faz acabamento de margem. Esse aqui é meu direito. Opa, esse aqui é de outra peça. Esse aqui é de outra peça. Então, agora eu vou dobrar o tecido. Eu vou dar o direito para dentro. Quase sempre, a malha, quando você faz esse movimento aqui, ó. Ela enrola. Quando ela enrola, ela enrola geralmente para dentro. Então, esse é o meu direito. Ela enrola para o... Para dentro. Para dentro. Ela enrola. Ela enrola para o direito. Entendeu? Aí, tu já descobre onde é o direito dele também. Precisa de um pouquinho mais. Aqui. Ó, suficiente, viu? Ela é um tamanho... Ali, marca na camiseta dele, eu acho que é GG. É, GG. Se quiserem saber, eu vou tirar a medida para vocês terem uma ideia de tamanho aqui, caso vocês queiram desenhar, ó. Aqui deu 30. Então, para vocês terem uma noção, aqui deu o mesmo 30. Aqui ela deu... Nesse modelo aqui deu 19, né? Só para a gente ter uma noção de... E aqui na curvatura, ela é mesmo, aqui ela segue com 18. É interessante, porque daí você pode até refazer esse molde lá. E a altura aqui, ó, deu 32. Aqui. Só para ver a confusão de escrita que eu fiz aqui. Até aqui, ó. Né? E no total, ela tem 80. Ó, 76... 78, dá para deixar. Então, eu vou botar 76, conta ali. Isso. Daqui aqui, 80. Só para vocês acompanharem e terem essa visão e se quiserem desenhar. Mas, como vocês viram, eu tirei da peça que já estava costurada. Vou deixar um centímetrozinho, que é a margem de barra, né? Segundo ele, ele não encontra mais blusa assim. Ele precisa dela mais... Menos cavada. Ele não gosta muito de cavar. Eu acho que a gente faz, né? Ó, aqui tem minhas costas já. Vira que ali embaixo na barra eu nem mexi. Que eu nem mexi, ó. Ele vai ficar isso, que depois que eu fechar as laterais, eu vou alinhar ela direitinho. Essas minhas costas. Agora, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou tirar os dois para mesmo correr do fio certo, para que essas manchas aqui fiquem exatamente nas mesmas posições. Tanto costa quanto frente. E ele vai para cá. Agora, eu vou mostrar para vocês o que eu faço aqui, ó. Ó, viu por que não dá para tirar embaixo? Olha aí, ó. Aqui já não vai dar sorte. Esses meninos das rojas, eles cortam tudo meio assim, em labangu. Então, fica meio bagunçadinho o negócio. Aí, a gente tem que organizar. Agora, você faz isso aqui, ó. Não quer perder o molde? Não quer jogar fora? Faz isso aqui, dobra, ó. Pronto, está resolvido. Aí, tem frente e tem costas. Né? No mesmo molde. Não precisa estar fazendo dois moldes em função de... De estar desenhado, ter que desenhar dois moldes. Olha para o que for curto aqui. Ah, bichinhos danados. Você que tem bebezinho, de repente, está em casa, está fazendo para o esposo, olha aqui a sobra dele. Vou mostrar para vocês o que deu de sobra. Olha a sobra dele. O que que dá aqui, ó? Dá uma de bebezinha até uns três anos. Se você for dobrando certinho o tecido, as tuas sobras são maiores. O teu aproveitamento de material é maior. Vamos lá fazer, então, na máquina de overlock. Essa é toda no overlock, na duas agulhas. Agora, aqui na máquina... De overlock, no direito. Vou pegar, abrir o molde aqui também, ó. E vou costurar os dois ombros. É boa de fazer. Tecidinho gostoso. Assim. Assim. E assim. E assim. E assim. Então, vou fechei o ombro, né? Vou fechar a lateral também agora, já. Depois eu faço a barra, porque ele tá bastante grande. Eu costumo fazer com ela aberta, mas hoje ela tá bem gostosinha de trabalhar essa. Eu vou primeiro fechar as duas laterais. Agora, daí eu já tô com a blusa pronta. Praticamente pronta, né? Quem é mais avançada, que não é iniciante, pode colocar viés na cava, no pescoço. Fica muito bom. Mas, como eu vou fazer ela mais simplesinha, né? Só com barrinha. Aí eu não vou botar viés nada. Na verdade, eu tenho duas dessas para o cara fazer, mas eu vou... E as duas iguais, as duas com o barrado, ó. Oficialmente, minha peça tá pronta, ó. Opa! Minha peça tá pronta, ó. Agora, é só barra, barra e barra aqui embaixo. Mas antes, ó. Vira como eu não cortei, viu como ficou diferente? Eu vou levar na mesa, vou alinhar certinho. Porque daí eu coloco ela aqui, ó. Coloco ela bem certinho aqui, ó. E alinho ela. E alinho ela aqui embaixo, tá? Vamos lá? Eu vou botar ela aqui. Ela enrola, então tem que cuidar. Olha aqui, ó. Viram? Ela sobe. Então, você tem que ter certo cuidado aqui, ó. Para eu poder deixar ela reta. Por isso que eu deixei todo 80. Ela tinha 76, né? Ela no molde. Mas eu deixei todo 80 pra poder cortar com segurança. Lá de cá, olha quando tá enrolado também. Aí eu alinhei aqui. Agora eu vou aqui e tiro. A linha reta aqui, ó. Agora sim, tá reto. Eu vou lá fazer barra aqui, aqui e aqui. Vamos lá? Como sempre, estamos aqui na máquina de duas agulhas. Vou virar. O que eu achar interessante é que é barra de... Essa vai ser a barra da manga. Então, eu não preciso dela muito larga. Eu vou virando e vou fazer toda a barrinha em volta, ó. Vou sentindo aqui onde ela tá. Ela vai ficando bem certinha daí, ó. Sempre vire o mesmo tanto. Para que ela fique elegante. Para que ela fique bem feitinha. Olha aí, ó. E dá volta em todas as duas mangas. Tecido bom de trabalhar. Isso é uma malinha isso aqui. Bem gostosinho de trabalhar mesmo. Ela senta, ela cede, ela... Olha, ela vai até frisando. Ela fica muito bom. Então, as mangas feitas, né? Nós vamos para o pescoço. O processo do pescoço é o mesmo. Não tem grande coisa. Quando dá essa diferenciazinha, você vem aqui e dá uma arrumadinha aqui para não atrapalhar você. Começa, escolhe em cima de um ombro. Detalhe, eu faço o pescoço um pouquinho mais estreita a barra do que a manga, do que o restante. A da cintura, eu costumo fazer ela bem mais larga, né? Do que os demais. Mas a do pescoço é bem mais fina. Porque ela tem mais curvas. Então, eu fico preocupada com relação a ela escapar. E ela não dobra muito bem quando a curva é muito acentuada. e as sobras são muito largas. Daí, ela não dobra muito bem. Tá com tomada que parece que tá escapando. Não, não tá, não. Aí dá uma puxadinha aqui na curva do degote da frente, porque é comum ele não obedecer muito. Uma leve pressão. Não é aquela puxada para desengonçar a peça, não, tá? Só para sentar, olha aqui, ó. Aqui já estamos chegando ao outro lado. Que é bem no meio do pescoço muito agora. E aí vai até o outro lado, colocando até o final. E fizemos a barra daí. A barra da cintura. Aqui é bom que você sobreponha bem ela, assim, uma em cima da outra, né? As duas costuras. Para que ela fique bem elegante. É meio chatinho de mirar, mas a gente mira. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Mas meninas, não desanimem. Vocês que estão novatas aí na costura, seguem em frente. Olha aí, ó. Aí a gente dá uma conferidinha. Vê, desencargo de consciência. Vê se os dois ombros estão iguais. Mas devem estar, ó. Estão iguais. Agora sim, eu vou para a barra de cintura. Eu posso virar um pouquinho mais. Se eu achar melhor, porque ele fica mais elegante. Ele tem um peso, ele tem um caimento melhor. Mesma coisa, eu gosto de começar novamente nas laterais, nas costuras das laterais. Olha como ele está enrolando, ó. Olha como ele é danado. Esse é um dos tipos de tecido que não dá para deixar sem barra. Ele acaba enrolando muito, porque é feio daí. Aí eu me mantenho aqui, ó, observando a sobra. E vou até o outro lado, fazendo sem medo de ser feliz. Aí, ó, mais larguinha, né? Se sobrar um pouquinho, depois a gente tira o excesso. Aí, meninas, prontas. Vamos medir para ver a minha prova real. Vamos ver se ficou do tamanho, se não ficou ele... Ó, tá aí, eu lembro? A gente tirou daquela velhinha que ele trouxe, ó. Então, tá aqui, ó. Vamos lá, compartilhando. Vamos compartilhar, vamos se inscrever. Bonitinha, né? Deixa a sua avaliação. É, deixa a sua avaliação. Se você gostou, se você não gostou. Esse aqui é um que já tinha me pedido, que era para tirar de outra peça. Então, essa aqui é uma peça fácil. Pensem que tem peças que são mais cheias de detalhes, então elas ficam mais complicadas. Mas é essa aí, ó. Compartilhem. Tchau, tchau, garotas.